Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Himworld na DLC Biotech né e expandindo aí a nossa ideologia né dos calvocratas né seria aí a calvocracia pedroniana bom a Aninha Aninha tá com esse humor aí porque Aninha que tá acontecendo ela está com o zumbido psíquico baixo é por isso que o humor dela tá tão baixo descanso dela ali tá ok a Jana já já vem resolver alimentação também tá tudo beleza a Jana tá equipada para o combate né sem dó nenhuma já né perigosa em cuidado com ela que ela olha tô avisando bom vamos lá preciso continuar resolvendo essa minha parte aí do do né do lucro aí né tô guardando riqueza senão por quê porque no final do episódio passado lá né nós matamos ali dois trumbos e o que que isso significa né dois trumbos na sua base só o chifre do tumbo do trumbo só o chifre do tumbo do trumbo tem um valor de 800 só o chifre tá fora a pele né então a gente precisa realmente levar essas coisas aí embora mais broto de Ambrose ok dessa vez eu vou ir atrás das das albacas pegar o Gabriel aqui cadê onde aquelas estavam estavam aqui vou tentar tomar as duas de uma vez tá então já vou priorizar aqui as duas ó prioriza tá vindo já nas duas já cadê ele e cadê ele tá aqui ó ele foi pegar o que precisa para domesticar elas né acho que é bagas né é pegou bagas 24 bagas ele pegou vamos ver tem que doar pelo menos uma a gente conseguir levar essas coisas embora daqui eu ver se o Lucas já deu conta do outro corpo de alpaca não ele ainda tá cozinhando pode comer Lucas pode comer que você tá zoado depois vai descansar vamos lá ver o Gabriel que ele vai aprontar lá opa domesticado show e a outra pera aí agora a outra e vai domestica as duas essa cobra aí vai 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 a 38 porcento de chance até que era alta chance bom mas ele não vai trazer alpaca para cá tá alpaca já faz parte dos meus animais mas eu acho que eu ainda preciso de um estábulo vou criar aqui ó acho que eu vou fazer aqui ó na verdade eu já vou fazer um né um mais confortávelzinho uma cama para animal mas não de pele de trumbo tá que ela é muito cara tá não precisa de pele de trumbo faz uma pele mais mais barata que quando eu tenho pele de réptil 38 enquanto eu tenho aqui das outras peles eu consigo ver aqui pele humana também é muito caro não então vou fazer agora não depois eu faço de pano mesmo colocar aqui os locais para animal dormir tipo aqui assim ó aí acabou o zumbido psico aqui dentro aqui eu tenho que criar na aba de diversos aqui ó o curral né pode ser de aço e preciso fechar essa na verdade não precisa fechar pode deixar aberto só que eles vão comer o arroz né eu construí isso aqui como curral tá vendo o curral vai virar tudo isso aqui ó até onde tá marcado aqui ó vai virar curral e não é isso que eu quero então vou fechar e com uma grade aqui pode ser de aço também acho que eu vou fechar dessa porta para lá aqui e aqui e vou eu vou pôr um portão de aço também aqui e aqui dessa forma eu fecho aí o cercadinho vamos priorizar esse projeto aqui e aí o Gabriel já consegue trazer para cá as alpacas aí constrói aí boa e ele tá indo lá buscar né tá aproveitar que ele tá indo lá buscar já tenta domesticar um faz pouco tempo tá depois ele tenta de novo sozinho mas ele já tá indo buscar uma das alpacas já tá ela já vem com docilidade 5 da lã dela já tá crescendo né lã dela a gente pode transformar em roupa também olha o Gabriel levando ele embora pega aí colocou no laço boa show de bola então agora nós temos aqui o nosso cercadinho o outro trumbo tá ali o Lucas já deve ter descansado o suficiente Lucas corta o outro chifre ali que a gente vai precisar aí boa garoto depois de cortar pode voltar para o fogão olha construiu aqui ó tá mas não era para cá o Zé Ruela era para cá liberar para todos os animais beleza tava liberado já tava permitido para não sei porque que ele levou para lá se eu consigo domesticar o outro já acho que não não eita já veio com gripe já opaca deixa eu transferir ela para o estábulo é só clicar com o botão direito nela e priorizar colocando aqui aí ele vai pegar ela agora e levar para o estábulo agora sim o Raul né na verdade pronto Samuca cuida dela por favor ela não pode morrer não acabou de ver se ela chegar o Ren olha pela diagonal aí sim e aí sim é dificilmente ela vai morrer de gripe tá porque é nova ela só tem cinco anos de idade então ela é bem resistente a imunidade dela sobe muito rápido ela tem um espaço amplo aqui para se alimentar ela tá bem descansada né então tá tranquilo lá o descanso e alimentação é o que conta para os animais eu quero ver se eu consigo domesticar a outra demora um pouquinho acho que é 12 horas para poder tentar de novo não lembro exatamente quanto tempo é mas não é rápido não opa tá chegando os comerciantes aí talvez eu nem precise talvez né eu nem precise fazer a caravana vamos ver aí que que eles vão trazer para gente o Pedro tá com quanto já de ó o Pedro já tá com 2.6 a de social tá vai brincando olha ele conseguiu domesticar a outra opaca já deve estar trazendo automático tá agora que eu tenho curral a lá automaticamente ele já laça e já traz para cá para dentro do curralzinho show muito bom Pedrão troca ideia com esses cara aí vamos ver ai sim vamos ver que eles compram aqui os chapéus eles compram todos molotov a lança pode vender essa porcaria revólver pobre pode vender esses dois revólver na verdade eu vou ficar com esse vou vender o outro vou vender esse aqui o arco também já posso vender a espada eles estão pagando 202 na espada malandrozinho um pouco né pode vender a faca tá eu tenho que tirar daqui como eu já expliquei eu tenho que tirar daqui riqueza desnecessária é não deu para muita coisa aqui não só comprar toda essa carne seca aí eu gasto bastante dinheiro né trocando riqueza por comida né de roupa não tem muita coisa interessante não então é só confirma que eu posso fazer também eu posso aumentar minha a minha boa vontade com esses cara aqui é entregando para eles por exemplo o chifre de trumbo né que vai aumentar bastante é boa vontade para a gente chegar no nível de aliado o Pedrão ficou com o sobrenome da Jana quando eles casaram agora que eu percebi que eu coloquei aleatório né o açaí o careca entrou sortudo eu vou confirmar beleza e vamos eu queria pegar algumas coisas tentar trazer alguma coisa de lá então não vou dar de presente nada para eles não só manter aqui o esquema o meu Gabriel trazendo ali a segunda alpaca perfeito já posso utilizar elas para fazer a caravana tá eu acho que é exatamente o que eu vou fazer já agora eu vou montar uma caravana aqui ó vamos lá de novo eu tenho que tirar aquele cara de lá né o espelidor lá então vou precisar de bastante comida para isso né do bom estoque de comida para poder levar aceita aí eu marco aqui o que é as duas alpacas quanto mais alpaca eu tiver né mais peso vou ter disponível para carregar coisas então eu vou levar o que eu vou levar as peles todas a pele de trumbo o preço por pele 14 o valor de mercado é muito alto gente não vale a pena ficar mantendo isso na base se você não for manufaturar não vale a pena vamos levar Jade também eu tô mó tempão que vai sair parado na base esses corantes também vou levar o pesou o caramba já pesou aqui os dois chifres de trumbo cada um 800 acho que só né e eu preciso me livrar dessas roupas aqui ó me livrar dessas roupas não só escolher quem é que vai e acho que vai ser o Gabriel mesmo seu Gabriel suprimentos para a viagem e que eles estão levando 54 arroz duas refeições simples e três boa tá bom tá bom enviar né para tirar essa riqueza do mapa sai fora que assim esse monte de dinheiro aí mano não cai nessa armadilha não e libera lá o Gabriel vai pegar agora as alpacas ó vai laçar elas ó laçou laçou vai lá lá para o ponto de é era para ele ter trazido as duas já de uma vez agora vai pegar outra tem todo esqueminha tá por trás né bagunçado não ela laçou a outra trouxe aqui para o ponto de caravana certo e agora ele vai colocar os itens nelas lá vai começar a montar a caravana ó pegando tudo o Lucas o Lucas não tá cozinhando porque não tem esse negócio da madeira tá quebrado minhas pernas preciso dar um jeito esse negócio da madeira aí tá montando a caravana já já ele vai embora tá assim que ele pegar tudo ele fica mula falar o Gabriel pegou aqui ó levou embora eu deveria ter feito um colchonete tá vacilei aí devia ter feito um colchonete para acelerar aí ó enquanto ele dorme ele vai embora tá ele vai que vai ó respeita não só me do mapa meu filho eu acredito você vai sumir lá por baixo Beleza então Gabriel tá indo embora Ok isso vai tirar uma grande quantidade de riqueza de dentro aqui da missão ativa o olha o complexo do 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 mecanitor onde que é você aqui do lado é aqui do lado a gente podia fazer uma visitinha lá para ver ver como é que é essa missão em talvez a gente faça ainda nesse episódio um animal interessante também para ter na caravana para carregar bastante peso são os elefantes elefantes também são interessantes só para domesticar o elefante só precisa ter sete de animal e o melhor que a gente tem é o Gabriel ele tem cinco tá mas elefante também é interessante né no caso pegue aí uma é domadora aí né a gente pode tentar trazer um elefante aí para fazer umas caravana mais mais tranquila vamos acelerar aqui um pouco mais que agora a gente tá dependendo da caravana trazer essas coisas para dentro uma coisa que eu tava reparando aqui a gente joga de uma maneira e acaba né não percebendo nas mudanças que vão tendo no jogo aqui que é referente aqui no fogão né tem as comidas ali já carnívora né e aí você pode poupar para fazer umas comidas melhores já carnívora elas são mais caras é claro né mas elas dão bônus para gente tem refeição boa carnívora também tem a refeição comum carnívora tá vendo cada um tem tem um valor nutricional ali diferente ali essa aqui gasta três ó a não é que é que essa aqui vai fazer já direto quatro de uma vez né quatro refeições eu poderia fazer algumas dessas também essa luxuosa aqui ó vamos deixar subir ela aqui é apesar de ser cara e ser demorada para fazer mas não custa nada né a gente deixar o negócio aí faz aí umas cinco disponível carnívora e e a luxuosa vegana também tá lá ele fazendo jovem ela é um pouco mais demorado mas é uma refeição mais interessante né podia testar o gabriel ficou sem comida ok eu não ia aqui para cinco e vamos colocar para cima também assim caravana chegou lá gabriel negociar e aí que que ele vai começar a fazer uma voz vender as alpacas também ó sem problema vender aqui a pele do porco vender a pele do réptil a pele humana que eu já tenho bastante de novo né e 203 pele de trumbo o valor dela aqui ó 6 e 85 bimba ao tanto de dinheiro ainda tem ainda o que mais para vender a Jade que eu trouxe né os corantes né vender também tava parado lá à toa e o chifrão 392 o valor de mercado a diferença o jogo mostra para mim que é 800 mas o valor que tem aqui isso aqui tem a ver com o nível de tá vendo aqui ó de negociador tá tem tudo a ver tá o nível é o nível de social do seu personagem então vende os dois chifres de trumbo também isso me deu um montante ali de dois e meio e aí eu posso levar para lá e algumas coisas que que eu levaria os itens permanecem os mesmos tá talvez algumas armas milina a gente não deixar os inimigos passar lá na quininha lá e dá para comprar aqui ó duas de cada a jana já tem uma eu vou comprar comprar aí sobrou 1523 levar umas cervejas também não tem problema eles não vão viciar não comprar tudo não cara cerveja aqui sai fora ó tem o olho biônico depois a gente vai precisar dele para instalar né no acho que foi o Samuca que perdeu o olho não foi alguém perdeu o olho e também o 696 mas não vale a pena levar isso para baixo vai ficar parado lá essa riqueza lá à toa tá vou comprar algumas refeições aqui para voltar lá e o restante eu levo de carne toda tem o mesmo preço pode ser a carne de asma e ainda sobrou um pouquinho para zerar a conta aqui ó chega lá eu o Lucas mete bronco para fazer essas refeições aí pronto aí ó limba e é assim que você vai controlando a sua riqueza né gerenciando a sua riqueza no seu mapa né tirando coisas que falar o tanto de comida já diferenciadinha aqui ó já tá fazendo a luxuosa já e sim e agora preciso começar a dar fim nessas coisas aqui como eles não estão levando para lá eu vou fazer o seguinte aqui ó vamos montar aqui uma fogueira aqui assim certo quanto falta para esse fio do diabo nascer e rapaz tá vinte e dois por cento ainda troço é demorado né ó aí aqui ó eu posso colocar tarefa e é de queimar vestuário aqui ó e aí eu coloco aqui nos detalhes fazer sempre só que só vai fazer sempre se for roupa de defunto as demais não dizer assim qualquer qualidade pode mandar para o saco no raio ilimitado é certo essa é a primeira tarefa eu vou adicionar a segunda tarefa que é é queimar arma é um pouco mais complicado porque às vezes não tem tanta necessidade não só queimar vestuário mesmo por enquanto eu só ver o detalhe aqui não permite roupa limpa não biode codificada não vai ter meu codificado por enquanto mas por enquanto é só isso aqui mesmo que aquele desmarca que até o cinto de bomba e o cinto escuro que acho que eles explodem né certo a boca queima essas roupas aí precisa de materiais isso aqui não é casaco de pano peraí o que aconteceu aqui que não estranho tá dizendo que não tem não é possível queimar vestuário precisa de materiais aqui bom e será que é porque tá na prateleira não sei sei que não tá aceitando queimar não mas talvez seja porque está na prateleira a gente não consegue tirar da prateleira eu vou tirar o casaco só para fazer um teste vou tirar esse casaco daqui uma cobra louca eita rapaz perigoso isso aí ó peguei tô com esse casaco agora no meu inventário eu vou jogar ele no chão e agora vamos tentar queimar para ver se é isso mesmo rapaz fazendo alguma coisa errada aqui ou então tô maluco aqui ó casaco tá aqui selecionado eu vou permitir aqui roupas limpas só para ver porque de defunto é esse de baixo aqui ó mas eu vou me vou permitir roupa limpa só para ver o que acontece é também não tá permitindo e mano será que tá bugado colocar tudo aqui ó vamos lá vamos tentar ver aqui e priorizar trabalhando na fogueira e exatamente que eu coloquei lá que fez mudar detalhes não biode codificados e roupa de defunto eu tirei a roupa limpa aqui né eu vou deixar assim ó acho que talvez seja isso vamos lá vamos ver agora sim agora vai é esse aqui viraria depois daria para fazer aço com esse aqui né mas bota fogo bota fogo bota fogo vamos ver como é que tá a riqueza aqui olha lá ó ó a queda de novo boa Samuca alguma dasquelas roupas ali eu ia demorar muito tá para transformar elas em em aço então é melhor já tá conta mesmo bom agora já deu uma limpada boa aqui né nas tranqueiras necessárias que tava aqui ó como esvaziou a minha área de armazenagem aqui agora só tô estranhando porque que estão fabricando tantos chapéus assim que a gabardina aqui como é que ficou aqui a tarefa tem quatro de dois que que tem quatro de dois caravana retornou Gabriel voltando lá com as alpacas e aí meu meu gráfico deve ter dado uma subidinha já de novo já já muda ali ó vamos ver se o Gabriel vai colocar as coisas aqui no lugar ou se ele vai largar é largou as alpacas aqui filha da mãe não é para largar mano prioriza descarregar alpaca 2 o que é ele pegou uma coisa só tá maluco por que ele não tirou todas as coisas de atirou aqui ó e tirou aqui mas colocou muito longe do Lucas e alguém tá organizando uma festa em quem é a Jana como é que já não tá gravidez aí Jana o segundo trimestre tá Gabriel tá o taço porque privado de diversão boa Gabriel tá não bicho infelizmente o jogo é ainda não proporciona nenhum tipo de diversão quando você está na caravana a não ser drogas tá a única maneira de você ter diversão durante o a caravana largar a janinha lá fora é é utilizando drogas tá é a única maneira de subir eu deveria ter levado alguns baseadinho né levar a largaram o bebê no chão do casal para essa a Ana vai crescer muito forte e aí tá ela tá faminta o Jana vai cuidar da sua filha não vai cuidar da sua filha Jana poxa que doideira mano é muito doido as maneiras a maneira como as coisas acontecem nesse jogo vocês vê outros comida para cacete mas não tá dando conta vai estragar não né 8 horas para estragar acelera aí Lucas do processo a gente não precisa voltar para a pesquisa o problema é que a tarefa de tirar as coisas da alpaca é uma tarefa de transporte como a gente tem pouca mão de obra a gente ninguém vai dar comida para essa criança a gente vou mudar aqui que o Lucas fazer comida da Aninha aqui e aí fez alguém alimentar ela ali vai Pedro a Jana já veio dar aí eu dar papinha para ela tá morrendo de fome e já tá com desnutrição apodreceu um pouquinho de carne só quase nada bom galera parece que agora eles meio que estão organizando aqui a base né até que enfim depois de um tempão eu tava aqui esperando eles terminaram todas as tarefas né já tá aberta ali todas as portas já em volta todas as armadilhas já estão setadas mas eu preciso trocar isso aqui depois tudo por pedra né essas portas aqui essas armadilhas tem que tocar se não pega fogo e aí não adianta muita coisa e é mas de novo né acabou minha comida né para variar eu ia atrás ali nos elefante elefante aqui é um tanto de elefante que tem aqui ó pegar essa galera toda a minha tá de boa pegar essa galera inteira 17 horas vamos lá eles matam muito mais fácil elefante né e eu tenho acho que todas as minhas cargas de mas eu só quero dois por enquanto dois não suficiente para produzir comida aí porque se pegar mais a comida estraga né não é besteira vamos lá vamos tentar aqui já pegar dois aqui ó você que tá mais separado e você que tá mais separado e mete bala muito rápido né nossa que arregaço agora a diferença do começo da série boa boa e agora é só finalizar as faturas ataque corpo a corpo e a janela que se embora embora já beleza esse aqui libera lucas já pode priorizar o transporte e agora vocês finalizam a essa fatura aqui essa fatura aqui a gente mata libera aqui essa boca pode priorizar o transporte e pronto e vocês dois estão liberados aí boa só preciso de dois por enquanto e fazer esse rango aí para nós e aí e a janela tá reclamando sentindo deprimida já não pode totalmente privada de diversão não é possível já botei o lucas aqui para esquartejar já vou botar ali para cozinhar que a gente precisa de comida para essa galera vai lucas rapidão vai vai o bozinho já voltou né aí boa assim que eu gosto eu fiz mais duas prateleiras né para suprir isso aí e o randy não mandou mais ataque não hein tenho quase certeza que o próximo ataque vai ser até que fraco né considerando a quantidade de coisas que a gente tá tirando da base vai ajudar bastante bom beleza a janela tá dando conta do bebê o bebê tá de boa acho que tá quase virando criança já hein a janela tá cuidando da pesquisa de novo né já tá em nove mil 982 desculpa deu de bola opa liberou mais uma vez a árvore para gente fazer a ligação e eu vou colocar a janela de novo começar ritual 70 por cento tá bom começa vai acelerar aqui quero ver qual vai ser a skill que a janela vai pegar agora vai janela pensamento positivo janela eu podia pegar a luzinha né a luzinha boa para caramba ilumina bem beleza e pulso desequilibrador foi esse vamos ver só clicar nela aí é ele mesmo vou deixar o cara tonto show libera a janela boa mas já já tem nível 3 já tá de de link 5 eu só estou estreando porque que a janela não tá pegando diversão liberar aqui talvez mais uma coisa de lazer até que eu não tenho pano né eu plantei mas desisti da plantação de pano e alguém pegou gripe janinha e o lucas tá bom o lucas já tá na frente já da gripe aqui né ele já tá com um boost já de de tratamento já já tá passando já agora jana ela ainda não se tratou chegando os comerciantes aí passando por aqui os caras não to obedecendo a porta e vacila em essa boca trata jana já tá jana aí que ela é 43 por cento acho que ela precisa de repouso né agora pegou a gripe aí no finalzinho do segundo trimestre de gravidez mas parece que ela já vai vencer a gripe a gripe ali ó na imunidade ó tá subindo mais rápido a imunidade do que a gripe 7.5 e é mais ou menos né mais ou menos cuidado que eu acho que vou colocar a jana como paciente não vou gostar da maneira como ela tá desenvolvendo essa imunidade não tá tá abaixo ainda é isso vai para cama ela ganha imunidade mais rápido deitado na cama médica aí já passou já já passou da da gripe não ainda não tô viajando tá 15 a gripe empatou só alimentar o filho dela beleza essa parte do jogo é bem demorada mesmo tá na hora que ficar aguardando ali a terminar a pesquisa da eletricidade eu vou ter que mudar o tratamento com medo da jana vou ter que mudar ela para medicina normal e ela não vai aguentar não o Lucas já passou faz tempo já da o que precisa aqui para imunidade é não passou tanto assim não mas passou grigoso morrer de gripe aí nessa altura do campeonato bom até que enfim veio uma invasão da depois de um tempão aí tava esperando vir a invasão para a gente ter pelo menos uma nesse episódio aqui eu achei que a Aninha ia chegar a ficar criança nesse episódio mas inclusive ela tá com bastante fome eita desnutrição grave que isso gente é isso gente e olha aqui rapaz não vacilo desse não eles vão atacar imediatamente é atacar imediatamente e peraí tem mais algum para colher por aqui olha aqui ó eu preciso fazer o a papinha do bebê pega ali fazer a papinha isso leva para lá rapaz dá uma dessa não já né seu filho ia morrer de fome e aí que perigo nossa cadê os eita eles já chegaram aqui caramba muito rápido não deu nem tempo tá não vai nem precisar é sabia eu nem tempo vou tentar sair pela porta e quem é que tá e é que tá bravo aí caramba nem tempo mano morrer aqui caiu aqui ó tentando fugir aqui ó esse aqui é os que gostam cospem fogo foi muito tranquilo é só que a infecção deles deu uma é uma subida porque já tava no verdinho já hein e tomar cuidado tem que tomar cuidado quase que a minha foi de beise bom agora tá alimentada beleza no perfil dela aqui ó tá mostrando que ela tá com dois anos dois trimestres e 11 dias significa que falta pouquíssimo né que quando completar 15 dias ali ela vai para três anos de idade e aí ela já vira criança e a gente pode começar a treinar ela o Lucas já conseguiu recuperar de novo a imunidade dele mas a Jana não cuidado com isso aí hein cuidado com isso aí ela tá indo tomar os cuidados agora já posso trocar para medicina normal já ela de novo não precisa mais né e o Samuca pode ir lá curar ela prioriza o tratamento tá quase saindo ali a plantação de arroz show de bola começar a torrar os corpos agora esse aqui vamos dar uma olhada como é que tá esse vai ser esse aqui vamos lá sou novo tem 10 de cozinha 5 de social 4 de construção e tiro 4 se tivesse cultivo seria interessante esse aqui já morreu este aqui tá vivo corpo a corpo tiro construção mineração não a gente faz parte de uma dinastia esses cara aqui só serviriam para ser escravos mesmo na verdade né serviriam para ser escravos eles não servem o nosso clã nossa dinastia mas tá bom eu vou finalizar esse episódio por aqui né para no próximo episódio a gente dá uma uma mexida na nas skills da Aninha aí ver como é que a gente treina ela eu quero treinar ela no cultivo é para ajudar o e a Jana tá grávida de novo então esquecer que a gente consegue um espaçamento legal aí entre um colono e outro bom beleza aqui tá garantido que a Jana não vai morrer de gripe e nem o Lucas tudo certo Aninha já deve ter ganhado mais alguns dias aqui não ainda não bom mas é isso galera finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio liberar ele liberar e eletricidade e vai começar a mexer com esses mecanoide aí a gente se vê lá valeu falou A CIDADE NO BRASIL